Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando aí a construção do GIG que eu fiz para estar arredondando a madeira aqui de 35mm usando o formão e a furadeira. Se vocês gostarem, deixe o like, comente embaixo aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu comecei fazendo o GIG com duas madeiras de 18cm por 7cm. Aí eu vou parafusar uma peça na outra, essa taba aí está com 3cm de espessura. Aí depois de estar parafusada, eu vou achar o centro da peça. E vou estar fazendo o furo aí, aproximadamente 8mm da borda ou até 1cm no máximo. Eu fiz o furo aí com a broca de 35mm, mas o fundamento serve para qualquer espessura de diâmetro. E aí na parte da frente eu vou estar arredondando aí a entrada do buraco. Fiz o furo aí com uma tupia e feito isso, depois é só desmontar. Fiz outra marcação porque vai cortar na serra o lugar que estava marcado. Na peça que vai na frente, que tem o rebaixo aí, vai fazer o corte até chegar na beiradinha da borda do buraco. Menos de um milímetro aí, passando aos poucos para não ter perigo de pegar demais. Já na outra peça vai avançar uns 8mm até o rumo do risco, no formato do disco mesmo. Fiz a marcação aí na regra para saber o rumo que tinha que empurrar. Agora com o estilete eu abri o furo. Pus o esquadro para poder cortar certinho. Essa abertura está mais ou menos com um centímetro. Após feito isso, está colando. Tem que deixar o rebaixo aí para frente. Feito isso, aquela outra parte que foi o sinal do disco, vai fazer um corte e ficou quase que um 45º, só que é o formato do disco. E eu de uma igualada aí nas rebarbinha. Pus o acabamento aí na esquina com a tupia. Depois eu peguei uma outra rodinha de madeira de 55mm. como que aニalties de madeira de madeira de madeira do bloco. Com a parte de madeira, coloquei a parca garra e coloquei a parca garra. eu vou servir só como uma bucha para a madeira não se romper e mais três parafusos aí nos outros furos que eu fiz depois eu cortei a cabeça do parafuso aí preparando o formão fui no jig aí eu comecei amolando o formão para poder estar bem afiado comecei no jiguinho que tem no gabarito tem no canal comecei com um disquinho de 80 passei por 120 depois fui por 180 aí o corte ficou perfeito aí a madeira eu cortei com 35 minutos e meio quase 36 esse ficou com 36 g depois eu fiz a marcação para dividir os lados iguais e o 45 graus pegar na terça parte do canto então fiz a marcação para poder estar regulando a distância certa da régua depois eu arredondei poder estar começando poder começar lá no buraco e eu furei o centro aí com a broca e posicionei a pontinha do parafuso do centro para dentro aí a gente tenta centralizar o melhor possível e prende os outros 3 parafusos o jigu na bancada eu prendi ele com um grampo e o formão aí a gente deixa ele e aqui mais fechado no canto em si mais aberto embaixo na entrada quase que um 45 graus né ou um pouco menos e vai o primeiro uso vai testando aí fazendo o ajuste que foi necessário assim que eu comecei a peça agarrou um pouco então eu tive que dar uma ajustada aí também é bom estar dando uma lixada dentro do furo aí eu não lixei na hora de fazer o primeiro teste mas é bom estar lixando para poder ficar bem liso para não ter perigo da madeira prender e vai devagarzinho testando e ajustando aí de acordo para não forçar a furadeira né quando vê que está no ponto certinho e faz uma marcação que das próximas vezes que for usar já está no rumo certo do formão nem que ficar depois aí foi com a lixa 36 ele ficou bem certinho ficou lisinho eu gostei do resultado mas tem que estar melhorando o projeto e ainda gostou do vídeo deixe um like comente se não for inscrito no canal se inscreva e até o próximo vídeo aí se Deus quiser e aí 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 e aí